Om Arunachala Ramana O caminho de Ramana Talvez seja mais fácil dizer o que o caminho de Ramana não é, do que dizer o que é. Não é baseado em especulações teóricas, não é conceitual, pois os pensamentos surgem apenas quando a atenção da mente não está em si mesmo, mas no âmago da mente, o eu seria a morte do pensamento. Nenhum pensamento pode surgir até que a atenção vacile. Essa atenção central empurraria a mente de volta para sua fonte consciente. A indagação sobre para quem surgem os pensamentos só é necessária se e quando a mente estiver distraída e, portanto, incapaz de manter a atenção no ser. Então e somente então, a pessoa não tem opção, exceto voltar a atenção para si mesma, questionando para quem ela surge. Ao fazer isso, a atenção volta ao pensador, longe do pensamento que era a distração. O segundo ponto vital a lembrar é que Ramana não é contra a devoção. Seu caminho não é um caminho intelectual. Na verdade, a intuição e o sentimento ocupam o primeiro lugar. Por que se diz isso? Isso ocorre por causa da importância e da necessidade da orientação e do apoio do Sadguru Ramana para permanecer no curso, para evitar o desvio da mente em formas de pensamento. O próprio Ramana enfatiza isso quando chama a atenção para o fato e diz Arunachala é meu guru. Não compus muitos versos em seu louvor? Algumas de suas composições, que exaltam o papel de Arunachala como guru por excelência, vão direto ao coração. Aqueles que leram seus cinco hinos sobre Arunachala sabem muito bem seu poder de derreter o coração. De preencher o desejo emocional de se unir a Ramana, ao ser. Não há dúvida de advaita prático. Não dualismo com o guru Ramana. Deve-se sentir sua presença por todos os meios de culto possíveis, para oferecer incenso aos seus santos pés. O terceiro ponto vital a ser mantido em mente é que no caminho de Shriramana não se busca acalmar a mente, nem através de mantras para a quietude, longos ou curtos. Pois, quando a mente está perturbada, incomodada por fluxos intermináveis de pensamentos, pensa-se em uma mente tranquila. Uma mente tranquila como uma realização tremenda. É um objetivo que vale a pena ser considerado. Um erro maior é acrescentado quando aqueles que acalmaram suas mentes trabalham sob a falsa crença de terem alcançado a meta em si, quando estão convencidos de que as práticas deram já seus frutos completos. Assim, a pessoa passa por diversos exercícios de controle da respiração e técnicas de meditação. Tudo isso para alcançar a apreciada mente quieta, no entanto, encontra-se Ramana alertando contra o que ele chama de Manolaya, ou uma mente que é embalada pelo silêncio. Quando isso acontece, é preciso estar alerta para despertar a consciência e garantir a auto-atenção ininterrupta. Tendo dito o que o caminho Shriramana não é, pode-se aventurar a dizer o que é. O termo empreendimento é usado porque quando uma experiência é descrita, a própria descrição pode ser tomada como realidade e não a experiência. Sujeito a este perigo, é necessário indicar o que significa. Diz-se, às vezes, que a resposta à pergunta quem sou eu é encontrada na experiência da auto-permanência ou permanência no Atman. Como alguém experimenta isso? É experimentado pela mente pura. Tal mente, que é o reflexo da plenitude de consciência, experimenta uma bem-aventurança transbordante. Ramana descreve esta bem-aventurança transbordante como um sentimento Aham, Aham, eu, eu, pois é contínuo, sem qualquer interrupção. É sentido na região do coração espiritual, localizado no lado direito do peito. Por quê? Porque o coração espiritual é a fonte da mente que experimenta essa bem-aventurança. Essa bem-aventurança não é perturbada por ações ou pensamentos, pois eles ocorreriam automática e espontaneamente. Este é o estado dos gnanis, o estado natural firme que Ramana, em sua abundante graça, permite que alguém descubra por si mesmo. Om Namo Bhagavate Shri Ramana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.